Olá empresário, olá investidor. Eu sou Carla Matos e no programa Fora da Curva de hoje vamos conhecer a história de sucesso de uma indústria centenária que já passou por cinco gerações. Vamos conhecer o case da empresa Dura Metal, comandada pelo CEO Felipe Gugel. Bem-vindo Felipe aqui ao programa Fora da Curva. É um grande prazer conversar com você e conhecer um pouco da sua história e da Dura Metal também. Obrigado Carla, satisfação nossa estar aqui hoje, nesse dia tão maravilhoso, poder compartilhar um pouco das histórias e das experiências com os telespectadores. Bom, vamos lá começar. A Dura Metal é uma das indústrias mais longevas do Brasil. Iniciou sua atuação como Fundição Cearense em 1855, depois se chamou Metaneid e em 1996 Dura Metal. Felipe, conta como aconteceu esse redesenho no modelo de negócio da empresa desde Fundição Cearense até chegar até aqui. Primeiro, me apresentar aqui a todos vocês. Sou Felipe, filho do Fernando e da Tereza, marido da Mariana, pai de três filhos da Fernanda, do Felipe e do Henrique. Então, muito obrigado Carla pela oportunidade de dividir um pouco com vocês essa história e quem sabe inspirar as novas gerações aí. Eu diria que eu estou na média geração nessa passagem e poder contribuir. A nossa história, ela remonta em 1855. É uma história longeva, vou tentar aqui resumir muito rapidamente uma história de mais de 160 anos. Meu tataravô, bisavô do meu pai, o João Gugel Nogueira, em 1902 adquiriu a Fundição Cearense, que foi fundada em 1855 por dois irmãos ingleses. Meu pai iniciou, meu avô sempre gostou muito da parte de... a Fundição é uma indústria muito, vamos dizer, rudimentar. Fazer produtos por encomenda, produtos para agricultura, chapa para cozinha de fogão a lenha, umas coisas muito rudimentar. E quando meu pai entrou nessa empresa, meu avô estava muito dedicado à parte de fazenda, gostava muito de gado de corte. E aí meu pai entrou nessa indústria em 1970. Ele disse que foi a grande escola dele. E de 70 a 77, que foi essa grande escola dele, ele sempre tinha um sonho. Diz ele que, quando ele entrou na Fundição Cearense, a máquina mais nova era da idade dele, tinha 18 anos. Então já era um processo bem antigo, arcaico. Ele sempre tinha um sonho de uma produção em série. E aí ele viu na Metaneid essa oportunidade, adquiriu a Metaneid em 77, onde ele conheceu o sócio dele, o Adérito, que até hoje é sócio dele todos esses anos. E em 77, a Metaneid, ao adquirir a Metaneid, começou a produção do que a gente faz até hoje, que é tambores de freio para a linha pesada, ônibus, caminhões. E aí, com a necessidade de modernização, a Metaneid ocupou toda a sua capacidade. Em 96, a gente se mudou para o Distrito Industrial de Maracanau, com a nova indústria, toda 100% automatizada, que é a Adrometal. A Adrometal, em 97, começou a fornecer para as montadoras, foi o nosso primeiro fornecimento para a montadora. A Mercedes-Benz homologou o nosso produto. E daí em diante, a gente, graças a Deus e ao trabalho, a gente conseguiu desenvolver um trabalho em que meu pai esteve à frente até 2016. E aí, hoje, a gente está aí, mais ou menos, a Adrometal, ela está nesse mercado, já, vamos dizer assim, de 77 para cá. Há quase 50 anos, no mercado de autopeças. Como foi esse processo de sucessão, uma empresa familiar, o seu pai bem que saiu do processo, você agora tinha que tocar uma empresa sozinho, como foi esse processo? É, foi um processo natural, porém difícil. Não é fácil, um processo de sucessão sempre, ele tem algum nível de... De, eu diria, de... Trauma palavra muito pesada, mas tem um nível de dificuldade, né? Mas, meu pai, em... Falar um pouco, eu estou na Adrometal desde 2003, falar um pouco, eu entrei lá em 2003, saí num período em 2004 para trabalhar na Ernest Young. Por que você decidiu fazer essa experiência lá? É, a gente, quando é muito jovem, em 2003, com 20 anos, aquela força de querer trabalhar, de querer produzir, eu entrei na Adrometal como estagiário, e sempre aquela coisa um pouco de início de conflito com meu pai, porque eu queria ter uma função e ele queria mais que eu estivesse em todas as áreas, então, aquela coisa, você conhece um pouco de tudo, mas não faz nada, né? Então, acaba conhecendo muita coisa. Então, assim, eu queria ter uma experiência fora, né? Porque, por mais que a gente demonstre alguma competência, alguma coisa, alguma habilidade, você sempre é visto como filho do dono. E isso, para a gente, quando está no início, isso é muito ruim, né? Então, eu queria... A Ernest Young, para mim, foi uma escola, uma experiência, né? Que eu entrei em 2004, quando foi em 2006, meu pai me chamou de volta, que foi exatamente o momento em que o Grupo Espanhol estava adquirindo 50% da dor do metal. Então, esse foi o início de tudo, mais ou menos. E como foi esse desafio de voltar e já pegar a empresa sem a presença do seu pai? É, quando eu voltei em... Foi um processo solitário, assim? Como é que foi? Quando eu voltei em 2006, eu passei por diversas áreas da empresa, né? A empresa adquiriu... o Grupo Espanhol adquiriu 50% da empresa. Quando foi em 2016, meu pai vendeu uma outra participação e ele saiu societariamente da empresa. O Adérito também e o Hélder também, que eram os diretores que tocavam à época. E aí, eu assumi em 2000 e... Final de 2016, começo de 2017, assumi a direção da dor do metal. E aí, realmente, é um desafio grande, porque, para mim, foi um momento de muita dificuldade. Até uma mensagem que eu passo aqui é a questão da resiliência. A gente não pode desistir na primeira dificuldade, tem que insistir. Porque, no momento da saída do meu pai, a gente estava passando por uma crise muito forte no Brasil. Aquela crise... o ano de 2016 foi o ano da queda da Dilma, né? Exatamente. Era um momento muito complicado para o país, politicamente falando. Uma crise, o país em dois anos consecutivos com PIB negativo. E a dor do metal... A indústria sentiu bastante. Não escapou disso, né? Ela não escapou. A gente ficou... em 2016, a gente estava... foi um ano fiscal de prejuízo. Empresa com dívidas, endividamento para pagar. E aí, meu pai sai. Então, é aquele início de sensação, o chão abriu, né? O chão se abriu. Então, veio... chamei toda a equipe, todo o time, para falar um pouco desse momento. E nada mais do que se debruçar, trabalhar diuturamente, se debruçar sobre os números e tentar reverter aquela situação de muita dificuldade. Mas a solidão do CEO não é fácil. Porque antes sempre tinha meu pai, pai, como é que eu faço isso? Pai, faz isso aqui, loitão, chegava e compartilhava com ele. Agora, não. Você tem uma decisão ali meio que com o time, um pouco sozinho, mas sempre buscando a melhor decisão. Vamos falar aqui um pouco em liderança empresarial. Quais estratégias você acredita que são essenciais para criar um ambiente de trabalho, colaborativo, inspirador para o time, que hoje é um modelo que você procura seguir? Eu acho que a gente tem que tentar inspirar as pessoas, de alguma maneira. Então, acho que um valor... Eu tenho comigo alguns valores que eu trago na minha família. Eu acho que eu tenho o privilégio de ter um pai, que é um professor dentro de casa. Meu pai tem uma história muito bonita no mundo de empreendedorismo, no mundo empresarial. Então, uma das coisas que eu... um dos valores que eu trago é a humildade. Acho que a gente tem que ser humilde em tudo que a gente faz, simplicidade e estar aberto para o aprendizado. Acho que a gente nasce aprendendo e morre aprendendo. Então, o aprendizado é constante. Às vezes a pessoa chega num lugar achando que já sabe tudo, acho que isso aí você já começa dando um passo para trás. Então, a gente tem que estar sempre aberto a novas experiências, novos aprendizados. E fazer o certo, com ética, integridade. Eu falo muito lá na fábrica que a gente tem que fazer o certo, certo do jeito certo. Não tem jeitinho, não tem meia volta, porque é dessa maneira que a gente consegue chegar aonde chegou. E outra, o sucesso do passado, que seja, o sucesso, você ser bem sucedido no passado, não garante sucesso futuro. Então, você tem que estar sempre se reinventando, renovando, buscando novas ideias, novas oportunidades. Acho que isso é o que nos inspira a estar amanhecendo o dia e buscar uma nova jornada. Falando em ISG, quais são as ações que a indústria, no caso a Dura Metal, ela consegue implementar? E quais são os desafios de seguir essas diretrizes à risca? A gente, a Dura Metal foi certificada agora pela FIEC, com o selo ESG, para a gente foi uma satisfação muito grande. A gente tem o AAA. E, assim, o ESG é um pouco de tudo que é a empresa, vamos dizer, é o social. A gente está preocupado com os nossos colaboradores, com o nosso entorno. Estamos aqui no estúdio da Casa de Vovó Dedan, então, aqui, muito feliz de estar aqui hoje, porque... Vocês são grandes apoiadores aqui da casa também, não é? Exatamente. A Dura Metal apoia as ações aqui da Casa de Vovó Dedan, então, uma felicidade nossa que está aqui hoje. Então, assim, o social, a governança, que é o que eu acabei de falar, de fazer o certo, da maneira certa, recolher nossos tributos de maneira correta e fazer toda uma gestão, né? Longe de corrupção, longe de... De jeitinhos. De jeitinhos, né? Então, e o ambiental, que, assim, da nossa parte, é muito importante, nós, como indústria, né? Fazer todo... A gente consome sucata de aço, né? Então, é uma das nossas principais matérias-primas, né? Então, só o consumir sucata de aço, você está tirando do ambiente, né? Coisas inservíveis... Reciclando, né? Transformando em coisas inservíveis, né? Todo o nosso processo de reuso, reuso de água... Energia renovável, né? Então, foi uma jornada muito interessante, tá? Que eu sugiro que toda empresa possa tentar passar por essa jornada. A gente levou mais ou menos um ano e meio nessa jornada, que deu bastante trabalho, mas foi muito inspirador e muito desafiador. É, na verdade, essas ações de ESG deveriam ser uma premissa, né? Sem dúvida. A gente, às vezes, fala de ESG como algo que deveria ser alcançado, mas, em tese, deveria ser uma obrigação mesmo, né? Isso. E, assim, quando você menos percebe, você, no seu dia a dia, dependendo do nível de maturidade da sua empresa, você já faz muitas ações dessas. Uma certificação como essa, ela lhe traz um checklist, né? Um sistemático. Um sistemático checklist de tudo aquilo que é necessário e a gente já vê o que a gente faz e o que a gente não faz. Então, às vezes, as pessoas já fazem muitas coisas e nem sabem, né? Então, é importante você fazer, ver o que falta para fazer, né? O complementar e seguir em diante. E sempre, nunca está pronto, né? É uma construção diária. É uma construção diária, é melhoria contínua. Felipe, quais são os principais desafios e oportunidades que você enxerga para a Dura Metal aí para os próximos anos? Bem, pergunta complexa, né? Mas a gente sempre, está todo dia se perguntando isso, né? A Dura Metal, como eu falei, em 2016, a gente passou por uma crise muito forte. Então, nesses últimos anos, a gente tem... O Brasil é um país de muitos desafios, né? Acho que qualquer empreendedor que quer fazer uma boa escola vem empreender no Brasil. A gente tem um sistema tributário que é realmente uma loucura, mas que, graças... Ainda bem que está saindo aí a reforma tributária, acho que vai simplificar muito o nosso sistema. Mas, assim... E fora os solavancos econômicos, né? Altos e baixos. Mas, de 2016 para cá, a gente teve... Algumas boas histórias para contar. Teve a pandemia, que foi muito ruim, um período muito difícil. Não só para a humanidade em si, perdemos muitas vidas, mas para a economia como um todo, que afeta também as pessoas, né? A qualidade de vida das pessoas. Mas a gente enxerga que 2022, 2023 foram anos... 2023 para a gente foi um ano complicado no nosso mercado. A gente hoje fornece para, mais uma vez, 60% do nosso mercado vai para as montadoras de caminhões. 20% mais ou menos vai para o mercado de reposição. Reposição, o nosso produto é um produto de desgaste. O tambor de freio, com o tempo, ele desgasta. Então, vou citar um exemplo aqui. Quando você está num ônibus, ônibus urbano, né? Ele freia numa parada de ônibus a cada um quilômetro. Então, o tambor ali vai durar, sei lá, 90 a 120 mil quilômetros. Já no uso rodoviário, ele dura uns 400 mil quilômetros, que ele freia muito pouco. Então, 20% do nosso mercado é atender essa reposição. Então, são 500 pontos de venda do Iopó, que é o Chuí, do Amapá, Rio Grande do Sul. E, mais ou menos, outros 20% vai para a exportação. Principalmente, Estados Unidos e Canadá. Quem são os seus principais clientes? Hoje, no mercado interno, Mercedes-Benz é o nosso principal cliente. O Grupo Randon, no Rio Grande do Sul, Volkswagen Caminhões. Scania também é um cliente muito importante. Então, esses são os principais clientes que a gente atende nesse mercado. Então, a gente enxerga que, em 2023, a gente teve muita dificuldade. Não sei se por conta dessa instabilidade política, mudança de governo. Então, acho que as pessoas puxaram pouco o pé no frio nos investimentos. O caminhão é o bem durável. Então, o caminhão, eu diria que 90% da venda do caminhão é financiada, através de financiamentos. Então, outro problema que a gente teve foi a taxa de juros, que estava muito alta. Então, com a taxa de juros alta, inibe a compra, principalmente bem durável. Então, agora que a gente está mais estável na economia, inflação baixando, curva de juros em queda, a gente está enxergando em 2024 com otimismo. A gente acredita que a gente já está vendo o crescimento na nossa indústria automotiva, inclusive anúncios de investimentos das montadoras. Então, isso nos deixa bastante otimistas para esse ano de 2024 na indústria automobilística. Acredito que o Brasil também, se destravar todas essas questões políticas, econômicas, com relação à reforma tributária, acho que a gente tem tudo para voar longe. Vamos falar um pouco aí de números da Durometal. Qual a expectativa de faturamento para esse ano de 2024? Tá. A Durometal, para esse ano, a gente espera trabalhar com a fábrica cheia. Nós temos hoje a capacidade de fabricar em torno de 110 mil tambores de freio, discos de freio e cubos de roda por mês, sendo majoritariamente tambores de freio. E isso em toneladas, nós estamos falando de mais ou menos 7 mil toneladas por mês. Eu estou falando em torno de quase 100 mil toneladas por ano, 85 mil, e 1 milhão e 200 mil peças por ano. Só para a gente ter ideia de volume, essas toneladas aí representam entre entrada e saída, em torno de 500 carretas por mês entrando e saindo de volume lá na empresa. Então, hoje temos 700 colaboradores, que aí eu quero dar uma saudação especial para eles, que eles que fazem o nosso dia a dia. Acho que nada acontece sem um time competente, que é o que a gente busca lá, sempre se renovando, aprendendo, para poder trilhar cada dia caminhos melhores. É muito bom esse case para mim. A Dura Metal é uma referência, começando também pelo grande empreendedor que é o seu pai, o Fernando Cirino, muito respeitado no mercado, uma pessoa íntegra. E dá muito prazer falar de uma empresa dessa, que é cearense. Nós aqui escutamos cases de várias empresas, de vários setores, e é muito bom saber que o Ceará está aqui e para o mundo. E eu queria que você deixasse um recado para... Antes desse recado, você falou uma coisa, eu queria dar uma puxada. Você falou do Fernando Cirino e eu falo com ele com muito orgulho. Meu pai, meu mentor, é a minha inspiração. E eu brinco que a Dura Metal... Nós somos a única indústria de autopeças no Ceará e no Nordeste que fornece autopeças para as montadoras. A única? A única. De tambor de freio, somos a única. E para a linha pesada, nós somos a única, com exceção da Bateria Esmoura, que está em Pernambuco, que é bateria, mas no nosso segmento de freio, somos a única do Norte e Nordeste que fornece para as montadoras. Então, eu costumo dizer, eu brinco com o meu pai, eu falo com ele, rapaz, tu é um doido que deu certo. Porque o cara fazia autopeças no Ceará para fornecer lá para o Sul, então é loucura. Mas a gente sempre foi muito baseado, ele sempre me ensinou isso. Para a gente entrar nas montadoras, foi um desafio muito grande, e a gente sempre teve um lema que fazer mal feito, qualquer um faz. Então, para a gente entrar lá, a gente tem que fazer bem feito. A gente tem que se diferenciar pela qualidade. Então, com muito afinco, com muita perseverança em fazer o melhor produto para poder chegar lá e os caras dizerem, olha, aqueles caras lá no Ceará fazem um bom produto, vamos comprar deles porque vale a pena. Então, meu pai já contou muitas histórias, tem muita história. principalmente lá atrás, na década de 70, que ele querendo vender tabu de freio para uma empresa de ônibus lá no Rio de Janeiro, visitando lá um português, que o apelido dele era o seu Zé Malcriado. Vocês já imaginam como o português era, o seu Zé Malcriado. Chegou e disse, olha, seu Zé Malcriado. Claro que ele não falou assim. Eu queria lhe oferecer uns tabuos de freio, uma amostra grátis aqui para você experimentar nos seus ônibus. e ele respondeu, menino, tabu de freio fabricado no Ceará, o Ceará sabe fazer, é chapéu de couro. Não pensou. É chapéu de palha, bota de couro. Então, aquilo deu inspiração para ele. Não, vou mostrar para esses caras o quanto a gente sabe fazer e sabe fazer bem feito. Então, essa é a nossa inspiração, vamos dizer, em tocar adiante, seguindo sempre, buscando a perfeição. Claro, se permitindo ao erro, senão a gente sofre demais, mas sempre buscando o melhor. E dentro aí do planejamento estratégico de vocês, qual é para 2024, 2025? Tem alguma ação específica de crescimento, de expansão? Nós, como 2023 foi um ano um pouco complexo, para o mercado que tinha atuado, nós já temos espaço, adquirimos um terreno vizinho, um aderometal, e temos planos de expansão, sim. Estamos só analisando o melhor momento, principalmente essa conjuntura da curva de juros, de expandir... A tendência é baixar cada vez mais, não é? Exatamente. Mais ou menos daqui a um ano... Isso, exatamente. Já se fala em 9% no fim do ano. Então, quem sabe 2025 seja um ano muito bom para a gente poder aproveitar a oportunidade de expandir a nossa fábrica e, quem sabe, atender novas demandas, novos mercados, que a gente já está estudando isso. Fora Norte e Nordeste, vocês também estão muito fortes no fornecimento dessas peças para o mercado exterior, não é isso? Sim. E agora, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, qual é o recado que você daria para esses jovens empresários que estão iniciando a carreira, principalmente jovens que vêm de uma empresa familiar que têm esse desafio de tocar a empresa? Bem, acho que, primeiro de tudo, eu chamo a resiliência. Eu falo muito que a dor ensina a gemer. A gente, nos momentos difíceis, a gente tem muita vontade de desistir, de largar para lá, vou jogar, chutar o balde, como se diz. Mas, então, a gente sempre passa por momentos difíceis, sempre. Então, é buscar ter paciência, ter calma, resiliência para poder superar esses momentos. Humildade. Acho que, sem humildade, a gente precisa ter humildade para aprender, estar aberto ao aprendizado. E simplicidade, tornar as coisas simples. Às vezes, a gente quer complicar demais e, assim, os problemas, eles vêm sozinhos. A gente não precisa criar problema, não. Então, evite criar problema, porque ele vem sem nem te chamar. Se você não chama, ele vem. Então, não buscar criar problemas e fazer com resiliência e fazer as coisas de forma simples. Começar de baixo é uma boa opção para quem quer crescer dentro de uma empresa familiar? Sem dúvida. Eu passei por isso. E, assim, para você chegar em qualquer função, você tem que aprender. Você tem que começar lá de baixo, entender os processos da empresa, fazer uma caminhada por todos os processos. no caso da indústria, processo de manufatura, processo comercial, de RH. Eu, lá no começo, nas minhas férias, com oito, dez anos de idade, ia para a empresa, nas férias do meu pai, para poder aprender a datilografar, na época. Sim. No RH lá. Então, assim, sempre fui fascinado por isso e acho que a gente tem que fazer esse tipo de coisa para poder ser bem-sucedido. A gente sempre precisa estar aberto ao aprendizado e começar lá de baixo. É como você falou, a rapadura é doce, mas não é mole, né? A rapadura é doce, mas não é mole, não. É legal, a gente se diverte, mas tem que batalhar. Tem que batalhar. É isso. Muito obrigada pela entrevista, Felipe. Ficamos muito lisonjeados aqui com a sua presença, contando aqui o case da Durametal e a sua história também. Obrigado, Carla. Agradeço a todos vocês pela oportunidade. Muito bom dia. Obrigada também pela sua audiência e até o próximo Fora da Curva. E através da sua audiência.